. 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 Que bebeu da água da vida Que Deus não lavou só o nosso cérebro Lavou o nosso sangue, a nossa alma, o nosso espírito O nosso corpo espereiro Aleluia Abra a Bíblia aí no Evangelho De João Capítulo 8, versículo 32 Bem rapidinho Eu quero compartilhar o que estimulho rapidamente Evangelho de João 8, versículo 32 Deus vai impactar a tua vida neste ambiente Em nome de Jesus Aleluia Posso ouvir um aleluia e glória a Deus? Oh, aleluia Aqui não é lugar de morto Aqui é lugar de vida Os mortos são loucos, meu Senhor Aleluia Diz assim E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Eu sei que você conhece esse versículo Mas repita comigo E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Versículo 36 Se pois o Filho vos libertará Verdadeiramente Sereis livre Olha pra quem está do teu lado Diga-se Você é livre Você é livre Verdadeiramente Diga você é livre Então, dê Jesus Aplauda a palavra de Deus Em dez minutos eu quero colocar algo pra você Algo que Deus fez na vida de uma pessoa conhecida nossa Nós deixamos ele também Assim como eu E esse rapaz não conhecia a verdade Ele achava que ser livre Era fazer o que ele quisesse Era beber a bebida que ele quisesse Era se constituir na hora que ele quisesse Ir pra onde ele quisesse Ele achava que ser livre Era isso Mas a Bíblia diz Que aquele Aquele que pratica Aquele que é vencido Se torna Escravo Do vencedor Sabe o que isso quer dizer? Se a Constituição está dominando alguém Se alguém está praticando Se alguém fuma Se alguém está Se alcoolizando É escravo do álcool Se alguém se prostituir É escravo da Constituição E aquele rapaz achava que era livre E desde muito cedo Sem conhecer o Evangelho Ele começou a praticar o homossexualismo A Bíblia diz que Deus nos criou A sua imagem conforme a sua semelhança E diz também em João 10 Que Satanás Vem matar Vem roubar Vem destruir Destruir a imagem Que eu e você temos no Cristo Se você puder olhar pra mim Estou do teu lado Você pode ver que tem a imagem E a semelhança de Cristo Olha pra quem está do teu lado E diz assim Olha, consegue Você é imagem Você é a cara de Jesus Por isso que eu não preciso De imagem nenhuma Não é a cara de mim Não é a cara de Jesus Minha cabecinha Entrando assim Mas é a cara de Jesus E a verdade Começou a praticar o homossexualismo E começou A ficar diferente Daquilo que Deus tinha criado nele A ponto De ele viver com outro homem Achando que era uma mulher Que apenas o corpo Era masculino Mas o espírito dele Era feminino E pra me terminar Queridos Quando ele achou Que nada mais Fazia sentido Na vida dele Quando o álcool A droga O sexo Não mais preenchia Aquele vazio Daquela alma Alguém chegou pra ele Um crente cheio E o Espírito Santo Olhou pra aquele homossexual E disse assim Ei Jesus pode mudar A tua vida Tem que ir de chão E o Espírito Santo Aquele levante Eita glória a Deus Aquela mulher Que morreu com aquele homossexual Ela não viu homossexual Ela viu o filho de Deus A prisão Sabe o que Deus está dizendo No meu coração Você foi chamada Pra profetizar a vida A tua boca É um estupendo de vida Aquela mulher Olhou pra aquele rapaz Totalmente deformado E ela disse Jesus pode mudar A tua vida E ele me assustou E disse Mas como Jesus pode mudar A tua vida Não Eu sou assim Eu nasci assim Eu vou morrer assim Ela disse Se você confiar em Jesus E entregar a sua vida Pra ele Ele vai te desformar Tudo bem Passou muito tempo Anos Se passaram E aquela mulher Depois ela me disse Porque aquelas palavras Que ela tinha dito Pra aquele rapaz Aparentemente Não tinha feito Perfeito E a opressão Na vida daquele rapaz Começou a aumentar A ponto dele Aumentar as doses Aumentar A maconha O álcool A prostituição E quanto mais ele praticava Mais ele queria A vida A vida diz Que o abismo Chama o outro abismo O pecado Chama o outro pecado E um dia Ele tinha tomado Uma decisão Na vida dele Depois de muito tempo E a decisão Era a seguinte Eu vou acabar Com a minha vida Eu vou destruir A minha vida Não tem sentido Essa vida Ele cometeu suicídio Amados Estava na janela Do apartamento E ele me disse Que algo Desceu no coração dele Assim Pula rapaz Você não presta Deus Deus não existe Jesus Isso aí foi coisa Que inventaram Para ganhar dinheiro Deixa de ser besta Não tem jeito Para você não Você nasceu assim Você é um derrubado E no momento Que ele é pulado Daquele apartamento Aleluia Algo sobrenatural Aconteceu Ele levou Daquela profecia De muitos anos atrás Jesus pode mudar Na tua vida Oh Você pode glorificar Jesus por isso Você pode glorificar Jesus Você engriteu A tua boca Foi feita Para confessar Em nome de Jesus Ele quando lembrou Daquela profecia Correu até o telefone Foi lá Cheio no telefone Pegou o telefone E ligou para aquela mulher E a mulher Entendeu Ele disse Ei Você lembra Que há muitos anos atrás Você falou que Jesus Podia mudar minha vida E aquela mulher E aquela mulher disse Que bom que você Nós estávamos Jejuando e orando Aleluia E aquele rapaz Aquele rapaz É um luxeado Ele fez uma pergunta Genial Maravilhosa Tremenda Ele perguntou Ele perguntou O telefone Para aquela mulher Como é que eu faço Para Jesus entrar Na minha vida Aquela mulher disse Se ajoelha Porque nesta noite Jesus vai mudar A tua vida Levante a sua mão Para o céu Você tem pedido Para adorar a Deus Aqui com toda a sua força Com todo o seu entendimento Fecha os seus olhos E manda glória Para Deus Amém 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 E aí